Fala família linda que acompanha o meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Alisson e hoje eu trago uma super notícia pra vocês. Quem poderá receber até 400 reais no Bolsa Família? Então se esse assunto interessou a vocês, acompanha esse vídeo até o final. Não esquece o like, até isso é muito importante, nos ajuda muito. Se inscreva no canal caso não seja inscrito e compartilhe esse vídeo pro máximo de pessoas que vocês puderem e quiserem. Então, vamos ao vídeo. Quem poderá receber até 400 reais no Bolsa Família? O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, afirmou que os beneficiários do Bolsa Família com mais de 60 anos recebem, em média, 130 reais por mês. E serão beneficiados pela nova regra proposta na reforma do pagamento de 400 reais por mês a partir desta idade. Questionado sobre a perda de renda pra quem tem entre 65 a 70 anos, ele declarou que a ideia não é fragilizar o regime de contribuição, ou seja, desestimular as contribuições por parte dos trabalhadores. Isso precisa ficar bem claro para a sociedade. Hoje não há nitidez entre o que é assistência e previdência. Metade da força de trabalho não contribui para a previdência e terá que ser ajudado com 65 anos. Temos que ajudar, é um pacto moral. Mas não podemos ajudar a fragilizar o sistema contributivo, desestimulando as contribuições, declarou ele. Regras. O BPC está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Luas. Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que um quarto do salário mínimo vigente. Pela proposta de reforma apresentada ao Legislativo pelo presidente Jair Bolsonaro, permanece à vigência que os beneficiários tenham renda mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo e determina também que tenha patrimônio inferior a 98 mil, faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Deficiência. Para as pessoas com deficiência, o governo não propôs alterar a regra. Eles continuam tendo direito ao benefício de um salário mínimo sem limite de idade. A proposta de reforma da Previdência Social do governo entregue ao Congresso Nacional determina que idosos sem meios de sustentação terão que aguardar até 70 anos para receber integralmente o benefício de prestação continuada. Atualmente, o benefício no valor de um salário mínimo é pago mensalmente à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que provem não possuem meios de se sustentar e nem de ter auxílio da família. Então família, esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado da notícia. Até a próxima. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho